Fala amiguinhos e amiguinhas que fa... É o dia do ato trazendo mais vídeo pra vocês galera de Free Fire E hoje galera eu só vim explicar umas coisas enquanto jogo galera Vocês podem ver que eu mudei o nome do canal Antes o nome do canal era Patio GG e agora é dia do pato Mudei a foto do canal e bora se bora no frio E é ranqueado ainda Nossa velha gente muito baixa Ih ferrei Vou tentar correr pra sua casa Vou tentar Pode, 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 pode 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 doze é Eu vou botar o botão já está doze não E bora vazar daqui Bora vazar porque eu não tenho arma Isso é o cara que eu não vou conseguir batar ele Bora, 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 bora Pegar essa panela que serve melhor Bora fazer isso rapidão Vou pegar essas armas aqui E vazar da PEC Bora vazar Tem um cara aqui e eu estou percebendo isso É isso Era pra ter dado um headshot desse cara Mas não deu Eu acho que eu vou levar essa árvore aqui Bora nessa Aqui não tinha tanta coisa assim Bora continuar Agora eu acho que eu não vou descer Eu vou descer Vai, vai, vai Eu vou descer pra cá Descer ali Vai saber se ela tem o colete aí Que já ajuda Se ajudar já está bastante bom Olha aí Calma Calma Vou pegar o botão Parece que não passaram por aqui Deixa eu me curar aqui Deixa eu me curar aqui rapidão Deixa eu ver se não tem o colete 2 aqui Eu sairia de um colete 2 Eu sairia de um colete 2 Temos que curar aqui Temos que curar muito cuidado Temos que curar muito cuidado E aí É impossível Faz eu morrer É impossível Eu vou vazar aqui Agora vai azar Ai ai Eu tenho que continuar correndo Calma ai Galera Eu mudei a foto do canal Pode mudar o canal Pra outra coisa Que eu já tinha feito várias mudanças No novo canal Eu acho que agora o nome do canal vai continuar Dino Pato Não é Dino Pato É Pato Dino Vou deixar esse nome pra sempre Eu acho Bora continuar Galera se vocês estiverem gostando da minha série Do Flash Deixa um like nesse vídeo Que vai ter muita coisa lá Bora continuar E galera hoje vai sair o vídeo de Roblox O Zé caiu ali embaixo Ele subiu velho Vai subir Cadê velho Cadê o cara? Já usaram o privador de colete Onde as caras velho? Onde as caras? Eu encontrei um cara Estou em baixo, vamos lá Eu vou usar a ajuda de preparador de colete ainda bem Ela vai ajudar demais Vamos lá Vamos lá Olha o cara Vai ficar o cara Vai ficar o cara Vamos lá 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 Não faço a mesma ideia que algo que ele tá usando. Calma. Ah, vou esperar ele vir aqui então. Nossa, velho. Se eu tivesse ido com o outro lado, eu ia ficar na boca. Nossa, velho. Bora mandar aqui. Eu já batei o mais um. Bora continuar. Bora subir pra PEC. Bora, 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 bora. Valeu pela grosa. Valeu. O caso vai me ajudar demais. Ah, que bosta. O que é isso, velho? Que bacana. Eu... Por que eu ataquei a granada? Me diga, jogo. Por que eu ataquei a granada? Eu já... Que bacana que eu tava com a arma. Ouro 4 na minha segunda conta. Moleque, que bobo. Bora pular já. Caralho, velho. Caralho, velho. Esse aqui pegou forte. Ai, ai. Aquele ditado. Quem não pula, morre. E eu quero ir em lugar bom. Olha... Ah, não. E não caiu o cara aqui. Ah, pelo menos eu vi, eu fui longe. Pelo menos o cara não tá... Eu caiu na mesma casa aqui, ó. Mas o sniper não vai te atacar de nada pra mim. Porque eu perdi a habilidade com o sniper. Opa, uma arma que eu consigo usar. Opa, mas eu tô com uma arma que eu consigo usar. Cadê? Ai, ai. Que eu aprendi a jogar com ela. Opa, mas eu tô com uma arma que eu consigo usar. Deixa eu ver. Dá uma olhada aqui. É, nada. Tem nada aqui. Ah. Ah. Deixa eu ver. Então eu vou ter que entrar aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tem o cara atrás da pedra. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Galera. Eu juro. Que viu o maluco atrás da pedra. Eu juro. Eu juro que eu vi um nego aqui, velho. Tá embaixo da ponte, não. Tá. Eu tô ficando louco. O quê? Eu juro que eu vi um cara. Aqui. Ele tava aqui. Depois eu venho pra cá. Eu venho pra cá. E eu vi. Eu não sou vesgo. Ai, ai. Meu Deus. Bora continuar. Cogumelo boa. Cogumelo que deixa a vida furta. Tem um aprimorador de colete aqui, né? É, tinha. Falei bem que tinha. Ai, ai. Bora continuar. Legal, quando eu quero achar os caras, eu não acho. Ai, quando eu não quero, eu acho. Por favor, alguém aqui? Alguém aqui? Alguém aqui? Alguém aqui? É, podia ter uma arma aqui russa, né? Deixa eu dar uma olhada, se não tem uma mina ali. Vai saber se não tem? Onde é que eu já que tava com o colete nível 3? Eu jurava. Mas... Não posso ter uma olhada aqui russa, não posso ter certeza, não. Calma. Só ouvir aqui, ó. É, só ouvir aqui, ó. Só ouvir, ó. Nossa, eu vou lá pra milne agora. Nessa. Que nem o gel, não. Errou. Que nem o gel, não dá pra nada. Que nem o gel, não dá pra nada. Deus. Não é o gel... Meu Deus. Oh my god, não é o gel level 3. O que é o que apaixonado do colete ali tem? Bora, chama o colete nível 4. Chama o colete nível 4 já. e agora sim e agora melhorou tá beleza vamos embora daqui e mais nada agora continua a vida a vida boa a sacanagem eu vou ter que escapar eu vou fugir e aí e aí e aí e aí e eu não tô com arma de ruxa ferrou ele tive o 4 mas que cara tava bem bem demais pelo menos tem outra arma por favor e me diz uma arma que ruxa Vou entrar aqui rapidão Só pra mim dar uma curada Pra mim curar Pra mim curar Ai ai Matei um pelo menos Eu e já que eu tenho vida Pessoas caminhando Deve ter algum cara Naquela casa Eu vou lá Vamos lá Opa Colete nível full Agora sim Tá bom Agora tá bom Agora Tá muito mal Ah daí eu morro Nossa velho Daí eu vou ficar pistola Morrer Vá velho Se eu morrer Eu vou ficar mó barro Bora descer Bora cotinho lá Bora cotinho lá É verdade Vamos nessa Velho do céu Cara eu tô voltando Pra onde que eu tá Salvação Meu Meu dropão Ah daí tá Ticando Acho que minha cara Legal Tem nada Eu vou esperar Se alguém Vê ali no drop Eu vou Vou ficar aqui ó Aqui ó Campeirinho Campeirando 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 Os cara Tem sete vivos Eu matei Um só Como isso pode Caramba Tá ficando liso Cadê os cara Pô Vou ficar aqui então Velho Quero matar Se não tem nenhum tiozinho Eu não morro Eu vou tirar Mudar sim Cadê os cara Eu atirei também Ah Não me responda mais Tá com uma grossa Sério Ah velho Sacanagem Caralho Vamos lá Um só E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma